É importante ter a noção que você que escolhe seu caminho. Mas saiba que nós nunca estaremos sozinhos. O próprio percurso estará repleto de pessoas boas e ruins. Algumas agirão ao seu favor, outras farão questão de minar seus sonhos com palavras negativas ou até mesmo com atitudes. Se andarmos com pessoas que nos querem bem, mas nunca melhores que elas, nossas vidas serão a mesma mediocridade. É vital estar ao lado de pessoas positivas, que amem o que fazem, até porque esses indivíduos estão ocupados demais planejando seus sonhos para poder invejar os objetivos alheios. Busque de forma incessante uma vida excepcional, pois há mais espaço no topo do que no fundo do poço da mediocridade. Este lugar já está super lotado. Para se ter uma vida que não se queira vivê-la, basta apenas não se esforçar. Isso é, fazer da sua zona de conforto a sua morada. Saia já daí! Dome sua força de vontade. A força independente de suas origens determina o valor do indivíduo. Confesso que nem todos os dias estou com tamanha força, especialmente a de vontade. Há momentos que tenho que me esbofetear, me jogar da cama e dizer Vamos lá, cara! Levante! Nem que seja para ir ao banheiro. E uma vez que eu estou de pé, observo minha cama como se fosse o próprio inferno. Porque é nela que reside o império da procrastinação. Quando estou nesse império, acabo deixando para depois pequenas tarefas que deveria estar fazendo. São pequenas ações do meu dia a dia e exercerão um grande impacto no futuro. E é nesse local que meu maior inimigo torna-se ainda mais poderoso. Este adversário... Sou eu. Todos os dias tenho que degladiar para conseguir o que quero. Luiz, desculpa, ultrapassei o limite. Agora, se me permitir mandar uma mensagem para sua falsa esposa avisando sobre minha promoção... O quê? Exagerei? Ah, qual é? Ela nem existe. Talvez o mesmo deva acontecer com você. Uma vez que vencemos a si mesmo, ninguém poderá te jogar para baixo mais que você mesmo. Diante disso, a questão que permanece é... Quando você irá despertar? O meu despertar foi quando tive a percepção que não há pessoa mais poderosa em minha vida que eu. Agora reflitam olhando para o amanhã e façam uma lista de atitudes que não se podem encaixar-se mais um minuto na sua vida. Uma nova vida só fará sentido com novos hábitos. Então aconselho primeiramente a mudar a maneira como você pensa, pois seu comportamento irá sofrer uma transformação. Caso contrário, os mesmos resultados virão. Se realmente o que você deseja é sofrer uma metamorfose, mude os componentes que constituem a equação de sua vida. Subtraia tudo o que é desnecessário. Adicione e multiplique tudo aquilo que te fará bem e divida pelo tempo para que esta conta fique equilibrada. Quando sento na sacada de casa à noite, admirando as estrelas e paro para pensar sobre a vida, gosto da seguinte comparação de um grande pensador. O universo está dentro de nós. Então acredito que possuímos o brilho para iluminar a escuridão que circunda nossas vidas. Durante nossa existência somos autossustentáveis e enquanto estamos repletos de vida, produzimos em nosso interior os ingredientes necessários para a nossa felicidade. Então por que deixar a escuridão nos engolir? A escuridão são as nossas dificuldades, pessoas e tudo aquilo que nos arrasta para o fundo do poço. Mate aquilo que é indesejável dentro de você e renasça como pessoa, seja o ser que tem o poder de mudar a sua história. Arrisque-se a sair da zona de conforto, pois, caso contrário, logo lhe faltará a experiência necessária para o desenvolvimento pessoal e isto é fundamental para crescer. Caso o crescimento não venha, a felicidade de viver a vida que sonha estará mais distante. O sentimento que toma conta é o de frustração por perceber que podíamos ser infinitamente mais do que somos agora. Se você não consegue ser feliz, o que vale a pena? Você só viu. I don't ever slow up, no, eu don't take shit, I got no love for the fútelse. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, eu don't take shit, I got no love for the fútelse. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative, when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fatheness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fatheness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence, stop being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low and I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient But my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I fake it, modern kingdom for the taking Now that I've been put throughout I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Tchau, tchau. Tchau, tchau.